Música Doce arrepio por Wanda Rope Quando você tocou minhas mãos E meu corpo, doce arrepio, profundo No encontro, do abraço, calor, emoções Fez-se poesia, amor, desejando o mundo Suas carícias, como versos, suaves, leves Na pele, a tinta de uma paixão fecunda E o tempo, suspenso entre nós Breve, no afago, a eternidade em segundos Apimentado toque, meu sonho despertou Palavras silenciosas, gestos gritantes O coração, no ritmo forte do amor O sol, beijos de mel, sentimentos revelados No instante, o universo iluminou Hipnotizados pelo amor Destinos selados Música 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 Música